Vamos renovar esse guarda-roupa verão chegando e CTX está na época certa, 26 anos e o presente é todo seu, né? Uma loucura, aquela promoção histórica, compra duas, ganha mais uma, coleção nova, olha só, bermuda, pra comemorar os 26 anos, a melhor bermuda que a CTX já fez, ó, elástico, cordão na cor, cada zíper na sua cor, um caprinho, detalhes que fazem a diferença, R$ 179,90, comprou duas, ganhou mais uma. Vai muito bem com essa camisa de linho que você tá, olha só quantas. Camisa de linho, olha, pra mostrar pra vocês, a camisa mais cara da loja, mais cara, R$ 299,90, é a mais cara da loja. E comprou duas, ganha mais uma. Eles falaram, quero polo, olha aí. Polo, básica, R$ 59,90, uma loucura, comprou duas, ganhou mais uma, promoção sensacional. É, vale dar pra loja inteira, anota os endereços. Santana, Santander, Moema, Tatuapé e Tucuruvi. Então corre pra cá, são 26 anos, teu armário é elegante no verão, CTX é um mês certo, corre pra cá. Tchau.